O módulo 1 do Campeonato Mineiro começa no dia 21 deste mês se a situação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva for resolvida, né? Noticiamos no primeiro bloco. Mas o Esporte Clube Democrata enfrenta o Democrata de Sete Lagoas só no dia 23, em casa, às 8h30 da noite, lembrando se a situação for resolvida. Mas amanhã, dia 14, a Pantera tem o seu primeiro compromisso do ano. Vai encarar em São João Del Rey o time do Atletique, em jogo único, às 3h da tarde, no Estádio Joaquim, Portugal. O comandante da equipe valadarense gravou um vídeo. Essa decisão agora vai mexer com duas cidades, duas equipes que têm crescido muito nos últimos anos. Nós temos respeito muito grande pela equipe do Atletique, pelo trabalho do professor Roger, fazendo um projeto muito sério. Nós aqui, ao nosso lado, temos a nossa situação também. A gente vem crescendo, melhorando a cada dia, a cada ano, buscando algo a mais. Temos ambas as equipes de competições nacionais. Somos representantes do Estado de Minas nas competições nacionais deste ano. Então, eu, primeiramente, acho que vai ser um grande enfrentamento, um grande jogo. E esperamos, com muita humildade e sabedoria, buscarmos o resultado para a gente tentar trazer o título para a governadora Zaladares.